Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Dark Souls, apá! Se você já jogou algum Dark Souls, parabéns, tá certinho você. Se você ainda não jogou nenhum Dark Souls e já quis jogar algum, mas ainda não jogou, com certeza deve ter se deparado com a seguinte dúvida. Puts, qual Dark Souls eu começo? Vamos lá, eu vou falar separadamente de motivos pra começar jogando 1, motivos pra começar jogando 2 e motivos pra começar jogando 3. Aí você pesa todos os prós e contras e vê qual deles você começa. Dark Souls 1 é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, esse jogo é maravilhoso e isso por si só já é um motivo pra começo jogando por ele. Outro motivo pra você começar jogando pelo Dark Souls 1, essa aqui é a versão do PS3, tá? Mas eu indico você jogar a versão Remastered pra qualquer console. De longe é o Dark Souls que tem o universo mais fechado, o mundo interconectado. Por quê? Porque o universo, ele parece um lugar de verdade, entendeu? O level design dele é muito bem feito, muito maravilhoso. Fora que é onde a história do Dark Souls começa. Então se você quer entender a história e pegar as referências e pegar os fanservices que os outros Dark Souls tem tanto, você vai perder isso se você começar em outros Dark Souls. Nesse caso, eu recomendo a todos vocês que comecem pelo Dark Souls 1. Ah, Saulo, então todo mundo deveria começar pelo Dark Souls 1. É, mais ou menos. De repente, você pode preferir começar pelo Dark Souls 3. 3! Peraí, Saulo, fala do 2 antes. Não, agora eu vou falar do 3. Depois a gente fala do 2. 3! Dark Souls 3 é uma carta de amor ao Dark Souls 1. Ele tem toda a filosofia do Dark Souls 1 implementada anos depois, com um jogo mais rápido, com mais sets de armas. As armas só tão magiazinhas, tem movesets especiais. Ele peca um pouco em originalidade com algumas coisas, porque a fórmula já tinha sido batida no Dark Souls 1, depois no Dark Souls 2. Mas de longe, ele tem um combate mais ágil do que os outros Dark Souls. Além de, na minha opinião, ter o melhor chefe da história dos Dark Souls. Ah... Outra coisa legal do Dark Souls 3, é que o online dele, o PVP especificamente, que se você tem o perfil de ficar jogando PVP, você vai gostar mais de jogar esse daqui. E falando nisso, vamos falar dele, desse safado aqui, ó, do famigerado Dark Souls 2. Dark Souls 2 é um jogo bom? Não, sacanagem. Dark Souls 2 é um jogo bom? É sim. Dark Souls 2 é um Souls bom? Mais ou menos. O Dark Souls 2, ele passou por sérios problemas na fase de desenvolvimento dele. Além do criador da série, genialmente por trás de toda a parada de Dark Souls, que é de Takmiyazaki, ele não estava envolvido diretamente no projeto. Então, ele é um jogo que não parece muito Dark Souls. Na verdade, nem Demon's Souls ele parece, ele não parece Souls nenhum dos Souls Boring Kiro, ele não parece absolutamente nenhum desses. Isso pro bem, e isso pro mal. O Dark Souls 2 ficou com um level design muito esquisito, porque a coisa não estava dando certo, eles refizeram o jogo inteiro em tempo recorde, lançaram Dark Souls 2, cheio de cagadinhas, e aí depois lançaram as DLCs e os pets, etc e tal. O Skuller, o The First Scene, já vem com todas elas. A história do Dark Souls 2 é muito legal, ela se passa com muita distância dos eventos do Dark Souls 1 e do Dark Souls 3. E ele tem um online que até hoje o PVP dele é considerado como o melhor PVP de todos os Dark Souls. O problema é que a galera não joga mais tanto ele online. O Dark Souls 3, as arenas são muito mais cheias do que o do 2. O jogo, todavia, ele tem uma dificuldade muito desbalanceada, bora preocupar mais do jogo ser difícil do que o jogo ser redondinho. Então ele tem muita parte que é difícil só por ser difícil, você fala, cara, isso não tá bem montado. E várias ideias muito malucas que eles tiraram de todo o resto da série, como por exemplo, se você matar os mesmos inimigos várias vezes, eles simplesmente param de aparecer no mapa. O seu HP máximo diminui cada vez que você morre, o que é um absurdo, um absurdo. Demon's Souls também tinha isso, mas ainda bem eles tiraram isso dos outros Souls todos da série, porque, cara, pelo amor de Deus isso... O mapa dele é muito maluco, cara. Você, sei lá, você tá num vulcão, pega um elevador e cai na C&A, sabe? Umas coisas assim. Mas é um ótimo jogo, tá? Só claramente é o Dark Souls que menos parece um Dark Souls. E é isso aí, meus amigos. Na real, você joga o jogo que você quiser, na hora que você quiser. Quantas vezes você já começou a jogar uma série e falou assim, ah, mas tem um, dois, três, larga a mão, eu nem vou jogar. Então ficam umas diquinhas pra você escolher qual o primeiro Dark Souls pra você jogar ou qual o primeiro Dark Souls pra você se dedicar. Às vezes você jogou um pouquinho do um, do dois, do três, mas nunca pegou de verdade e falou assim, vou jogar até o fim. Tomara que esse vídeo possa ajudar você a saber qual Dark Souls você vai encarar inteirinho até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, liga o sininho. Ligar o sininho é importante, rapaz, pra você ficar notificado. Liga o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri